Olá maravilhosos, sejam muito que bem-vindos a este canal e viemos aí para mais um vídeo e hoje estamos comemorando o dia das mães e eu trouxe a minha mãe aqui, gente, essa daqui é minha mãe, não sei se vocês conhecem, ela já apareceu aí nos vídeos do canal, mas nunca trouxe ela aqui para gravar um vídeo, né? Então hoje dia das mães, né? Hoje mesmo no domingo estamos gravando, né? Já tivemos o almoço, eu já dei o presente para a mãe, mas faz tempo, não dei hoje, faz tempo que eu dei para ela. É verdade. E teve sobremesa também, gente. Ficou assim, ó. Muito delicioso, gostoso. A senhora pode falar a hora que a senhora quiser. E o almoço também, né? Foi ele que fez. Está tudo maravilhoso. Muito bom. Isso. E hoje vamos fazer uma maquiagem, uma maquiagem de o que? Mais para o dia a dia, uma maquiagem quando você vai sair, fazer uma compra, ir para algum lugar, não vai ser maquiagem de festa, porque a mãe, ela não gosta muito de maquiagem muito pesada. Então vamos fazer uma maquiagem mais simplesinha, uma coisa que ela mais gosta. E daí também eu vou aproveitar e vou mostrar as técnicas para maquiagem em pele madura, né? Porque é diferente de uma pele mais nova. Então a gente precisa de uns cuidados a mais e tem assim, tem umas técnicas um pouquinho diferentes para fazer. Então vamos lá fazer. E também a mãe vai contar algumas coisas ali que eu vou perguntar para ela e ela terá que responder um super parabéns. Vamos lá ver. Seu super respondo. Então vamos lá. Vou começar aqui, ó, limpando a pele da mãe aqui, ó, limpando bem. E gente, essa é uma outra posição, porque eu nunca tinha maquiado assim sentado. Eu vou maquiar sentado, porque, né, aqui a gente está numa conversa, num diálogo, então vamos ver como que vai sair, né? Mas não é meu momento hoje, é o momento dela aqui, ó. Vamos deixar ela se apresentar, ó. Enquanto eu vou fazendo, a senhora vai se apresentando, tá? É, diga como é que é teu nome, da onde que se é, quem que foi tua mãe? O meu nome é Jura Cidro Amaral. Mas todo mundo conhece ela como Jura. Jura, aham. Todo mundo conhece a mãe como Jura. E pode falar um pouquinho da tua mãe, como que era, quantos irmãos. Ah, minha mãe era muito dedicada também, né? Ela vaidosa, quer dizer. Ela andava sempre aromadinha, pintada. E eu já não sou muito que nem, nem, não puxei muito ela, né? Mas eu gosto um pouco de maquiagem meio leve, assim, muito forte, né? Eu gosto. E ela, ela gostava de andar sempre pintada, de batom, assim, nos lábios. Sim, a senhora, a mãe sempre gostou muito de batom. Batom. A mãe sempre passou batom desde quando era criança, né? Eu adoro batom. E vocês são quantos irmãos? Nós temos só em... Temos três irmãos e um irmão. Cinco, então? Vocês são em cinco? Cinco. Ah, olha que legal. Ó, a mãe tem algumas coisas... Gente, a mãe tava vendo, a mãe tem algumas coisas porque a gente tem que fazer limpeza de pele. Limpeza de pele. A semana que vem, quero ver só a... E vou falar pra vocês, os irmãos da mãe, gente, eles... Só a mãe que mora aqui em Chopinzinho, né? Ah, não, tem agora o... Não tem até o meu irmão. O Valdemar, né? Mas é, ele é um paísão. Aham. Que ele mora ali também. Mas os outros moram tudo em Coronel. A mãe veio pra cá depois que ela casou com o meu pai, né? É. Depois que vocês casaram, daí vocês viviam aonde? Nós, ai... Moravam aonde? É, lá no Santo Antônio de Jacutinho, daqueles lados. Ah, de Coronel, né? É, de Coronel. E o pai morava pra aqueles lados também ou morava pra cá? Não, Caravaggio. O Caravaggio era onde? E Coronel também? Era, só pra lá de Coronel. Vocês eram tudo de Coronel? Tudo, até lá daquelas bandas. Gente, mas de como que a família do pai veio parar pra cá? Pois é. Mas é assim mesmo, né, amor? Pede que só o Pedro se encontra. Você ia vão rolando, rolando, até que... Até que se encontra. Até que se encontra, chega no meu lugar. Ah, e se encontraram uns bailão, gente. Um bailão. E como que foi assim o início da vida de vocês? Porque, tipo, você, o primeiro filho, você teve com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos. Tipo, sabia alguma coisa, assim, de filho ou nada? Muito pouca coisa. E como que foi a sua experiência com o primeiro filho? Ah, foi bem difícil, né? Porque a gente não sabia. Aham. Foi muito difícil. Mas... De aprender. E daí depois veio o outro, o outro. Quantos anos tinha o teu depois que veio o outro? Porque a mãe tem quatro filhos. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. E foi uma surpresa pra senhora? A senhora tava esperando? Queria? Não. Não foi uma surpresa. Todos os filhos foram surpresas? Aham. Todos foram surpresas? Não. Pode abrir o olho? Não. Ó, gente. A primeira coisa que eu fiz, então, foi o quê? Foi hidratar a pele da mãe. Uma hidratação bem boa. Vocês viram que eu usei dois hidratantes. Porque precisa uma pele mais madura. Eu preciso de uma hidratação bem, assim, maravilhosa, né? Vamos pra base. A base eu vou usar essa daqui, ó. Da Mary Kay. Que eu acho que vai dar o tom da mãe. Né? Vai dar o tomzinho dela, que é maravilhoso. Ah, e conta pra nós agora. Como que foi, assim, quando vocês casaram? Aonde que vocês moraram? A primeira casa, como que foi? A senhora tem lembranças? Tenho. Tenho, é claro que eu tenho. E como que foi? Nós morávamos no Santo Antônio, de Jacutinga. Eu falo de Jacutinga porque aqui também tem o Santo Antônio, né? Ah, sim. Então, daí tem confunde, né? Aham. Pode falar. E daí, eu e o teu pai se encontramos num baile também. Num baile? Num baile. Ah, então a senhora sempre encontrou os namorados no baile, né, mãe? Aham, eu tinha 14 anos, né? Nossa, novíssima. Novinha. Mas daí, a minha mãe, ela não gostava muito de morrino, né? Aham. Ah, ela é preconceituosa? Aham. Aquele tempo antigo era bem complicado, né? Aham, tá falando, ela é morta, querida, né? Mas, quer Deus, ela tem a ela, mas ela era a racista mesmo, né? Aham. Aí, ela era preconceituosa com o pai e não gostava. Aham. E como que a senhora lidou com isso? Daí, nossa, pra ir num baile era muito difícil, né? Aquele tempo eu não podia ir muito no baile porque daí tinha que ir junto com os irmãos e eu ia lá, né? Aham. A mãe era muito bravinha, né? Ela não deixava ir. Aham. Daí, eu falei pro teu pai, pô. Se você me esperar e eu tiver a idade... Sim. De namorar você, se você tiver paciência e me esperar, tudo bem, né? Se não... Ah, e daí ele esperou. Laranja e outra. Ele esperou até que idade. O irmão é que ele me esperou, menino do céu. Até que idade ele esperou. Quando eu tive 16 pra 17 anos, ele veio me procurar de volta. Mas daí vocês não se encontravam antes? Se encontrava e tudo, né? Mas só... Exato. Com respeito. Sim, naquele tempo era tudo com respeito. Nossa. Aham. Porque o tempo era mais antigo, né? Sim, não era igual. Agora ela ficou mais livre, né? É. De alguma forma. E daí, um certo dia, nós estávamos num curto. Aham. E daí a tarde tinha jogo, né? Sim. Ah, curto da igreja, né? Curto da igreja. E daí a tarde tinha jogo, assim, né? Tinha torneio. E daí o pessoal se reunia naquela comunidade lá, né? Pode ir pra cima. Era tão bonita aquele tempo. Aham. Muito divertido. E daí? Muito respeitoso, né? Sim. Daí ele veio pro meu lado, ó. Aham. E daí ele falou. Aham. O que eu tinha falado, né? Que a idade já tava chegando e ele tava esperando. Aham. E daí eu falei, então tá. Então vamos continuar na moda. E daí ela aceitou? Aham. Aham. Aceitou. Aceitou na Mara, daí, né? Teve que aceitar, daí. Teve que aceitar na Mara. Quanto darizar. Mas sempre ela tava fazendo os desaforinhos, né? Aham. Mas daí depois que nós casemos, nossa, foi um casamento muito bonito. Deu festa, deu baile. Ai, a senhora tinha as fotos, né? Tem ainda foto, será? Olha pra cima. Tem. Tem guardado ali? Muito velhinha, mas tem, né? Quando o senhor não faz. Muitos anos. Muitos anos. Tem que ver na certidão, sabe? Aham. Mas tá chegando aos 40 e poucos anos. Aham. Ah, eu vou achar e mostrar pra vocês. E daí vocês casaram, daí tiveram o primeiro filho. Caseram, pelo papo. E foi tudo parto normal, teus filhos? Todos. Gente, sofrido. Assim, uma dúvida. Naquele tempo da senhora tinha ultrassom? Ah, capaz, que tinha. Não tinha? Não. Como que a senhora sabia que era menino, que era menina? Mas quando eu nascia, né? Só quando eu nascia? Só quando eu nascia. Nos quatro filhos foi assim? Ah, até deu. Foi assim também? Ou a senhora fez alguma? Não, eu já fiz o pré-natal, né? Ah, a senhora fez o pré-natal? O pré-natal. Aham, que tudo. Ah, não tinha essas ultrassom de hoje em dia, que faz as possuições bebês, né? O pré-natal a gente sempre fazia, deu. Deu, deu, deu. Tudo foi difícil. Que era se cuidar, né? Se planejar. Aham, se cuidar. É. Mas você sempre sabia o século da criança, né? Não, não tinha. Não tinha como saber. Não tinha como fazer chave e revelar o que você volta em hoje. Não, não. Era totalmente diferente. Ei, não faz tão muito tanto os anos que eu comeciou, né? Aham. Ah, que... Então era tudo... Era uma surpresa. Tipo, como que você se preparava com roupinha, com coisa assim? Comprava amarelinho. A corzinha que dava pra piar e menina. Ah, que dava pros dois. A senhora comprava daí? Aham, que dava pros dois. Ai, que tudo. E no caso daí deu, a senhora tava esperando uma menina ou um menino? Uma menina. Uma menina? Ai, ia sair e ver só uma menina. Aham, ia sair e ver só uma. E veio outra que se transformou, né? E se transforma às vezes. E na verdade, a Giovana também esperava... Eu queria uma menina, né? Porém que ele tem as duas orelhas furadas, sabia? Nunca notou? Mas furado é desde criança? É o sinal de furado assim na orelha. Ah, nunca notei. Ah, então o primeiro a senhora queria menina. Menina. Não queria menino. Ah, é. Eu queria que Deus mandasse tudo bem, né? Mas a senhora queria menina. Então a senhora era ter uma menina. Por que você queria ter uma menina? Sei lá. Queria menina. Mas e o menino? Tá bom igual, né? Já passei o corretivo na mãe, que a gente tá gravando pras outras plataformas também. Passei esse daqui da Xiglã. Passei só aqui abaixo mesmo na olheira, gente. Então agora eu vou vir aqui pra mim, mãe. Olhe pra cima. Vamos esfumar esse corretivo aqui. Esfumando pra deixar bem esfumadinho, bem arrumadinho. Hoje vai ser o dia da princesa da senhora. Tá. E daí veio... E quando veio a menina? Como que foi a emoção? Ah, mas foi muito bom. Ficou muito feliz? Fiquei muito feliz. E o pai? O que ele falava? O que ele... Ah, ele sempre foi amoroso, né? Sempre. Foi um homem muito amoroso para os filhos. Sim. Pior que sempre foi mesmo. Sempre. Ele chorava quando eu nasci? Imagina se eu não me fazia, ó. Ele era muito chorão. Ah, eu chorão. Sempre foi chorão, gente. E daí veio a menina e dessa hora ficou feliz. Mas Deus é livre. Então, aí ele ficou mais feliz ainda que eu. E daí depois veio eu. Eu era pra ser uma menina também? Eu era pra ser duas meninas do espiáculo. E como que era o nome que a senhora pensou? Porque a senhora tinha pensado o nome, não tinha? O teu nome era pra ser Giovana. Giovana... Ai, nome... Não, não é um nome feio, pelo menos, né? Vai combinar com o primeiro, né? Ai, que legal. Eu não sabia dessa. Ah, era. Era Giovana. Ah, minha, adorei. Giovana. E daí, quando não veio a menina, daí... Daí pra escolher o nome. Como que foi? Ah, 10. Ele foi a história? Conta aí a história pra escolher o nome. Agora, essa história é com o teu pai. É com a madrinha, porque eles acharam o nome quando tá lá no hospital. Mas a senhora não lembra como que é a história que eles contam? Era, era... Como que foi pra achar o nome? Perdi o pincel, mano. Era um monte de nome que eles acharam. Até nome de dupla sertaneja. Esse aqui é o... João Mineiro. Até que encontraram o... Ainda bem que não foi, né? Imagina o João Mineiro. Mas acharam algum nome, algum nome. Eu nem lembro mais. E a senhora lá sofrendo no hospital. Porque a mãe fez laqueadura também. Comigo foi parto normal, mãe? Parto normal. A gente chegou lá, você já nasceu. Dali... Você nasceu era sete... Sete e pouco da noite. Sete e pouco. No domingo nasci, né? Aham, no domingo da noite. Era sete e pouquinho, quatorze. Uma coisa assim. Sim. Quando foi oito horas, eu fui passar lá de cirurgia pra fazer a laqueadura. Olha, olha. E daí a laqueadura era cortada? A cirurgia cortada? É. Nunca pesquisei laqueadura, né? Não sei como que é. É. Ai, que... Gente, ó. Passando aqui o blush. Mas não corte grande. É um... Dois pontos. Um cortezinho pequenininho. É perto do endigo ali, né? Hum, entendi. De quatro filhos já tava bom, né? Olha, deixa eu ver. Já tinha... O forninho já tava, né? Uhum. Bem feito ali o negócio, né? E também... A gente não é uma família rica, né? Daí é complicado ter mais de um, né? Milhões. Daí chegou eu, né? Pra arrasar nessa família. Pra causar nessa família. Ai, ficou belíssimo, mãe. Ai, que bom. E daí? Qual que foi a diferença que você sentiu entre o primeiro filho e o último? Qual que foi a diferença que a senhora sentiu? Daí já foi mais fácil, né? Mas eu já sabia mais... A lidar. A lidar com a criança. A cuidar. A cuidar, trocar lá, falava. A gente tinha medo. Eu vesti uma roupinha. Nossa senhora, tinha medo de quebrar os ossinhos. Foi... Daí foi mais fácil, né? Aham. Ai, daí depois foi aprendendo como... Cuidar da criança, né? Cuidar da criança. Aqui. E daí, então... Isso foi mais tranquilo pra senhora. Né? E assim, eu já nasci num tempo, assim, que já não tinha... Tinha dificuldade, mas não era tanto... Não tanto, ó. O quanto vocês passaram, né? Uhum. Vocês passaram uma dificuldade bem grande. Que não era flauta de pano. Até pelos tempos, a gente usava mais flauta de pano. Que no início, eu acredito que foi bem difícil, assim, né? Até acostumar. A primeira casa de vocês, a senhora tava comentando uma vez, que era de chão, né? Não era? Não. Não? Sempre foi de madeira? Logo que nós casamos, nós fomos pra nossa casinha. Muito bonita. Eu gostava daquela casa. Era bem verde com azul. É, doido. Ah, e conta aí da tua relação com a tua sogra, mulher. Ah, meu Deus do céu. Eu adorava a minha sogra. Gente, a mãe era a preferida. Eu adorava a minha sogra. Enquanto as outras odiavam a sogra, a mãe era a que ela preferia. Eu tinha ela que nem mais minha mãezinha. Que nem minha mãe era ela. Sim. Adorava a minha sogra. Não é porque ela é falecida, mas eu adorava ela. Toda a vida eu gostei dela. Sim. Sempre foi... A mãe sempre foi uma pessoa disposta de ajudar, de cuidar, né? Ah, sim. Eu tive preguiça. Sempre gostei de cuidar. Então ela... A minha avó gostava bastante da mãe, né? E a nona, né? É, a nona. Gostava bastante da mãe. E daí... Eu lembro já que quando eu era criança, eu lembro dessa casa e da outra casa que nós morávamos ali no bairro, né? Mais pra cima, né? Então já era mais uma coisa assim mais tranquila. Ela não era tão assim... A gente passava nessa cidade, né? Mas não era tão grande nessa cidade, né? Era mais básico. Então assim, foi bem mais tranquilo. A vivência, né? A vivência, verdade. Vai. Ai, ó... Eu falava. Minha sogra já disse que falou, né? Então fala. A nona. Ela gostava muito da... Você não está num... Eu não conhecia ela, né? Não. Não? Não lembro muito. Não, acho que... Quando ela faleceu, você já... Não, você nem estava... Nem tinha nas... Nem tinha nas... Não tinha nasci, nem não. Não, não tinha você. Tinha só a Adriana, pequenininha, com três aninhos. Ela faleceu com quantos anos? Eu... Porque ela faleceu, não. Nem morava pra cá. Vocês sabem? Ela gostava. Ela tinha a Adriana com dois, três aninhos. É verdade, você nem conheceu ela. Mas ela adorava os meus filhos. Ela gostava dos meus filhos. Gostava de todos os filhos. Os netos. Os netos. De todos os netos ela gostava. Era a paixão dela, eram os netos. Mas também quando ela tirava quando gostava, ela não gostava mesmo. Ela não era das fracas, né? Ela... Quando ela gostava, gostava. Mas quando ela tirava quando gostava, gostava mesmo. Ela não gostava. Não fazia cerimônia pra... Não, não. Mas ela era uma pessoa muito querida. Fazia o da gente, que tudo sempre me ajudou. Ai, que tudo. Agora vamos fazer os contornos. Trazer esses contornos pra mãe. Ó, fiz o blush ali. Passei um pozinho translúcido, né? Um pozinho translúcido. E agora vamos para os contornos. Os contornos vai ser um contorno bem marcado. Pelo fato que... É... Pela questão... Ai, que teu pobre... Pela questão de que eu quero marcar bastante. Pra deixar bem marcado, assim, bem quebrado. Porque a mãe tem um pouquinho de papadinha aqui. Vamos dar um jeitinho nessa papada. Gordinha! E vamos dar uma arrumada nesses contornos que necessitam. Ai, que tô gordinha. Não, mas isso também é questão da idade, né? Às vezes, né? Pode ser. Até o amigo nosso, ela tá aqui falando... Nossa, como vocês são gordinhos? Estão bem alimentados. Bem alimentados. E daí, os filhos foram crescendo, foi desenvolvendo, né? Meu pai já é falecido. Esse ano, acho que vai fazer 10 anos ou 9, né, mãe? Que o pai já é falecido. É, 11. 11? 11 anos. 11 anos. É bastante tempo já que o pai é falecido. E... Todo mundo cresceu, evoluiu. Eu ainda não saí de casa, né? É... Logo, logo, né? Sairei. Vamos ver se eu consigo sair. E é isso, né? Os filhos vão indo, vão crescendo, vão evoluindo, né? E... Vão tomando suas características, né? E, gente, a mãe foi uma pessoa que sempre me apoiou. Assim, na maquiagem. Todo mundo me pergunta... Ah, você teve apoio da família? Teve isso, teve aquilo? Eu sempre tive apoio. A minha primeira penteadeira, que é essa daqui... Já tá quase desmanchada. Foi ela que me deu. Foi ela que sempre me apoiou. Sempre esteve... Sempre, assim, nunca questionou, sabe? O porquê disso, o porquê daquilo. Sempre me apoiou. Sempre achou bonito, né? A arte da maquiagem, né? Então foi uma pessoa que sempre me acolheu. Porque a mãe tem essa questão do acolhimento, né? E eu tenho. Eu sempre gostei de... De... Eu nunca sei dizer não, enfim. Aham. É. É. E... Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Uhum. É, a mãe tem essa característica de ajudar. Eu gosto de ajudar do que ser ajudada, né? É. A mãe sempre gostou muito mais disso, né? E a mãe sempre foi uma pessoa acolhedora, assim. Nossa, eu me sinto muito feliz por causa disso, né? Porque se tivesse... Se fosse uma pessoa, assim, que não gostasse, não aceitasse, pra mim seria muito difícil, né? Mas a mãe é uma pessoa que aceita, que é bem tranquila, ela acha bonito, a minha arte, né? Da maquiagem, se maquiagem, né? Cada um tem o seu... Tem o seu jeito, né? O seu jeito, o seu dom, né? Uhum. É. Cada um tem o seu jeito de ser, né? E a gente tem que respeitar. É claro, tem que respeitar. A gente tem que respeitar e entender, né? Entender. Essas coisas ali. Então, e eu tenho muito orgulho disso da mãe, né? Porque ela respeita, ela entende, compreende. Eu explico as coisas pra ela, não sei se ela entende quando eu explico, né? Eu demoro um pouquinho a entender. Mas eu explico bastante, assim, essas questões de sexualidade, de identidade, sabe? Explico muito bem pra mãe, pra ela sempre saber, né? Porque a mãe tem até o quarto ano que a senhora estudou, né? Quinto. Quinto ano. Até o quinto ano, né? E daí, tipo, ela sabe ler, sabe escrever, né? Mas não é, assim, uma coisa, assim, que leitura, pesquisa tá na vida dela, né? Então eu sempre tô falando, sempre tô comentando sobre, dizendo. Se eu vejo alguma coisa na TV, eu sempre comento. Também gosto de comentar, gosto de falar. E ela sempre foi uma pessoa super acolhedora comigo, né? Então isso é muito legal. Muito bacana. Mães têm que ser assim, né? Tem que ser assim. Mãe e pai, né? Os dois. Mãe, pai, filhos, amigo, né? Tem que acolher os filhos, entender os filhos. Porque hoje, na nossa sociedade, as pessoas são muito mais livres para elas serem quem elas quiserem. Por mais que tenha toda uma questão ainda de muito preconceito, de muita gente que é preconceituosa. A sociedade, ela tem que começar a aprender que as novas identidades, os novos gêneros, as novas sexualidades estão aí. E elas devem ser respeitadas. Elas têm que ser respeitadas, né? E compreendidas, né? Porque cada pessoa é uma. E eu acredito que se a pessoa vive escondida a vida toda, ela não tá vivendo. Ela tá se escondendo, né? Se escondendo. Com a família que a senhora construiu, com tudo que a senhora construiu. Sim. Com tudo que a senhora tem. Então, ó. É isso, né? Muito feliz. É isso que a gente tem que buscar. Primeiro lugar, a minha família, né? Os filhos, parentes, irmãos. Sim. É isso que a gente tem que buscar sempre, né? Essa questão da felicidade. Agora, o que eu vou fazer? No olho, eu vou fazer uma coisa bem básica, bem simplesinha, né? Eu vou passar um corretivo, porque a pálpebra é o bró da mãe. É uma pálpebra um pouquinho mais escura. E, gente, quando você for fazer alguma coisa no olho, nunca faça a sobrancelha primeiro. Porque vocês vão ter que levantar aqui a pálpebra. Ó, mãe, vire pra lá. Vão ter que levantar a pálpebra. E se você fazer a sobrancelha, você vai tirar toda ela e vai borrar, né? Então, você levanta aqui, passa o produto. Não sei se vocês estão enxergando ali. Fazer assim, ó. Passa o produto. Eu que dei essa primeira esponjinha pra mãe da Tec. Até hoje. Ah, e daí essa é outra coisa. Porque fui eu quem ensinei a mãe a usar, tipo, outros produtos. Porque antes ela usava o pó, usava o... O batom. O batom. Mas, tipo, não sabia usar uma base. Não sabia usar as outras coisas, né? Contorno. E fui eu que ensinei o básico do básico, né? Pra mãe ela aprendeu e ela faz. É isso que eu me arrumo quando eu saio, quando eu não tô aqui na casa, assim, eu me arrumo daí. Daí, a senhora se arruma e a senhora faz, né? Aham. Daí, agora eu sei o que fazer. É, fui eu que ensinei pra ela, ó, gente. Em vez dela me ensinar, eu que ensinei pra ela. Muitas coisas eu tô aprendendo. É, muitas coisas a senhora tá aprendendo, né? É, tá conhecendo, tá... Descobrindo, né? Muitas coisas a mãe tá descobrindo ainda... Da maquiagem, né? Da maquiagem. Terminamos a maquiagem com a mãe. Ela foi lá colocar a roupa dela. E o próximo close, nós vamos vir aí com a transformação dela, com os close dela aí. Maravilhosos, então a mãe ficou assim, belíssima. Agora eu vou mostrar algumas fotinhas, né, pro dia das mães. Ela escolheu esse look amarelinho, uma calça jeans, uma sandalinha. Mas, ó, ficou lindíssima a maquiagem, assim, bem básica, bem simples, assim. Mas pra sair no dia a dia, uma coisa assim. O olho tá um pouquinho mais pesado, mas a pele tá bem tranquilinha, né? Mudou completamente a pessoa, né? Já deu uma mudada. Agora ela vai ver que ela não viu ainda. Deixa eu mostrar aqui, tá assim, ó. Ficou assim, ó. O que que achou? Nossa, que lindo, maravilhosa. Outra mulher, né? O que que a maquiagem não faz? Outra mulher. Que lindo. Ficou belíssima, né? Ai, ficou maravilhosa. Ó, gente, queremos desejar que, ó, mãe, vamos desejar agora pros seguidores. Queremos desejar a todas as mães um feliz dia das mães. Dia das mães. Pode falar, hein, mãe? Eu quero desejar o feliz dia das mães para todas as mãezinhas queridas do mundo inteiro. Para mim, para minhas filhas. E é isso, gente. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, comentar, compartilhar. Se vocês querem aqui mais a mãe no canal, também comentem aí que eu vou trazer mais ela, né? Adorei a maquiagem, meu Deus, que linda. E ela amou, adorou a maquiagem, né? Maravilhosos. Vai ter que fazer muitos risos. É. Maravilhosos beijos. Até o próximo vídeo. Maravilhosos.